E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero todos muito bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tem vídeos novos aí todos os dias, só que hoje é um vídeo diferente, hoje é um vídeo que a gente não vai falar do meu cotidiano, não do que aconteceu hoje ou ontem, ou nesse compiladinho de dias aqui, mas sim o que vem acontecendo na minha vida, basicamente nos últimos dois meses. Uma intensidade, uma insanidade de coisas diferentes acontecendo nos últimos dois meses, eu trouxe aqui pro canal, então hoje eu queria bater um papo sobre isso, sobre o que vem acontecendo, principalmente depois de um domingo de conclusão muito bacana que eu tive hoje. Hoje eu consegui, cara, juntar a família inteira, foi maravilhoso, foi muito bom, era algo que eu tava com uma expectativa grande que acontecesse, há muito tempo eu tava sem ver a Julia, sem ficar com a minha filha, então eu consegui hoje juntar tudo que tem de melhor e de valor pra mim. Tanto é que teve poucos stories, pouca interação nas redes ali, porque eu venho percebendo o valor das coisas, o quanto eu preciso viver esses momentos, até porque também os vídeos, tipo, de apanhado de coisas que vieram acontecendo nesses dois meses, porque eu me dei esses dois meses pra aprender, né, mais do que trazer uma responsabilidade de trabalho, de conteúdo, eu me dei essas experiências ali pra realmente tirar o máximo, absorver o máximo. Tentei trazer, claro, o conteúdo pro canal, mas eu não deixei de me priorizar em momento algum, durante todas essas experiências. Enfim, então sejam muito bem-vindos ao canal, hoje vai ser esse vídeo é um de bate-papo mesmo. Quem não é inscrito, se você achar que faz sentido pra você, espero que faça. Aqui, cara, eu sou um cara que eu vou defender sempre o certo, vou defender sempre que existe dois lados da moeda ali, que dá pra sim tirar lições positivas de um cenário adverso, mostrar que não existe o almoço grátis, que não existe nada fácil, que tudo tem que ser conquistado, batalhado, tem que ter muita paciência, tem que ter muita resiliência, tem que ter muito trabalho, tem que ter muita dedicação pra se chegar lá, mas eu quero mostrar, eu quero ser pelo menos um porta-voz pra galera aí, que é possível, sem ser um cara maldoso, sem subir na perna nas costas de ninguém, sem ser, cara, sem espalhar energia negativa pro mundo, muito pelo contrário, acreditando no bem de todos. Então se você se identificar com isso, seja muito bem-vindo, se inscreva se você não for inscrito, quem tiver aí, puder apertar o like, eu vou agradecer pra caramba, vocês sabem a ajuda que dá. Vamos lá, galera, nesses últimos dois meses, eu tive a oportunidade de viver várias experiências maravilhosas, fantásticas. Posso dizer com propriedade que não existe nada que expanda a sua consciência, ou seja, o tamanho do seu cérebro, o tamanho da capacidade cerebral que você tenha, do que viajar e ser confrontado com uma realidade diferente da nossa. O que é isso que eu tô falando? Cara, aqui a gente tá acostumado com a nossa roda de amigos, nosso círculo social, nosso círculo de amizades ali, com a nossa família, com a galera do trabalho, com o cotidiano que a gente pega aqui nas nossas cidades. Nada disso é novo pra gente, então são poucas provocações de diferentes culturas que a gente tem vivendo a vida que a gente vive aqui no Brasil, seja onde for, tá? Um cara que, por exemplo, vive em Juazeiro do Norte, vem pra São Paulo, ele vai ter uma coisa diferente, com certeza. Vai expandir, vai abrir uma nova fase na cabeça dele ali, em relação à vida dele. Um cara que vive em São Paulo aqui e vai, talvez, pra um Floripa, também vai ver as diferenças. Então, sempre que você sai daquele seu círculo ali, você acaba expandindo a sua consciência com novas informações. Quando você sai, por mais que a gente esteja num mundo extremamente globalizado, onde exista muita troca de informações, onde a internet tenha diminuído essas distâncias de ponte e tudo mais, ainda é uma diferença muito chocante quando você sai do Brasil e vai pra outros países com diferentes culturas, diferentes educações, diferentes histórias, cara. Nosso país tem 15 anos, eu fui pra país que tem mais de 2 mil anos, tá ligado? Então, é muito diferente, você percebe muito isso. Eu posso dizer com propriedade que eu volto de todo esse período de viagem aqui com uma consciência muito maior. E isso hoje, desculpa o palavrão, uma palavra meio feia, é o que eu tenho um tesão enorme hoje da vida, que é descobrir a vida, que é aprender. Isso é fantástico, cara, porque isso te tira de um marasmo. Eu tenho anseio por novidade, cara. Eu tenho anseio por sabedoria. Eu adoro conversar com pessoas e foi justamente nessa última semana, inclusive, que eu tive a oportunidade de conversar com pessoas completamente diferentes. Eu vou voltar nisso um pouquinho mais pra frente. Mas vamos falar um pouquinho do que rolou nesses últimos 2 meses. Então, vamos começar lá pelos primeiros 15 dias, onde eu peguei a Carol, o Pepe e fomos pra Europa, cara. A gente foi pra Paris, a gente teve uma experiência legal pra caramba em Paris, a gente adorou Paris. Diferente, muito diferente, pra quem acompanhou os vídeos, até diferente do que a gente viu sendo veiculado em relação aos Olimpíadas agora, que tem muita gente, a operação fica muito mais difícil de se fazer. A gente teve, cara, uma experiência super legal lá. Foi uma delícia de andar, o clima tava maravilhoso. A gente andava até a noite, a gente se divertiu, a gente comeu bem. Pô, foi maravilhoso. Depois a gente foi pra Itália, que daí já foi aquele negócio mais, né, meio, 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 quase que latino, meio que quase brasileiro. Aquele gentil italiano, aquela voz mais alta, aquele já meio semi-perrengue ali. Depois a gente acabou indo pra praias maravilhosas, fomos pra Londres, tudo mais. Cara, foram 15 dias, assim, super intensos. Uma delícia de viver sem família. Eu quero muito fazer disso uma realidade, que é viajar em família, é maravilhoso. E depois vieram 15 dias de trabalho pela Auto Super, né, que eu vou abrir um negócio pra vocês, que foi mudando. A intenção, no início de tudo, o que me fez ter a vontade de levar a Carol e o Pepe pra Europa, adoraria levar a Julio. Obviamente, eu só não levei porque eu não pude, mas o que possibilitou, o que me fez ter a intenção, em primeiro lugar, de levar a Carol e o Pedro, seria a justificativa do trabalho que eu teria por lá, em Londres, basicamente, e depois na Alemanha ali, com o Goodwood em Londres, e com os museus e também a parte de Nürburgring na Alemanha. Já que eu iria pra aquele lugar trabalhar pra Auto Super, eu anteciparia 15 dias das minhas férias pra levar minha família pra lá e tudo mais. Acabou mudando, né, a situação na Auto Super mudou muita coisa ali, muito rapidamente. Mas eu, como já tinha ido, eu falei, cara, eu vou bancar isso daqui, eu vou bancar, eu acredito nesse conteúdo. Eu quero muito proporcionar pra galera da Auto Super um conteúdo diferente, um conteúdo de qualidade, um conteúdo que vai expandir as suas cabeças ali, da galera que se comprometer a assistir, com certeza vai absorver um conteúdo diferente do que a gente tem sendo veiculado aqui no Brasil. Então, eu quero fazer isso. Eu, como o Lucas, quero bater no peito de trazer, através da Auto Super, um conteúdo diferente de todo mundo. E foi o que a gente fez, né? Então, fui pra lá, cara, despedida, Carol do PP, fui pra Londres, né, continuei em Londres, fui pra Goodwood Festival, que é um negócio que eu consumo, eu acredito, eu acho que é do caramba, muito, muito legal. Eu sou um cara que eu sou literalmente apaixonado, hoje mais contido, né, eu consigo falar sobre outras coisas, mas eu adoro, eu amo o carro, me encontro no carro, me acalmo com o carro. Eu sou um desses doentes, como muitos de vocês que assistem aqui esse canal também, e basicamente a Auto Super. Então, eu queria trazer esse conteúdo, eu queria. Bati no peito, truquei, falei, cara, deixa comigo aqui. Eu já me beneficiei muito de Auto Super, e eu quero trazer, então, um pouco, eu quero devolver um pouco para a Auto Super nesse momento. Então, cara, eu custei toda a parte da viagem ali, pra continuar trazendo as coisas, usei as conexões que a gente tem na Auto Super pra fazer a possibilidade de o meu plugin dar certo. Então, assim, as coisas foram acontecendo e acontecendo de uma forma muito legal, muito bacana, que deu super certo. No final, deu super certo. De novo, daí foi Goodwood, eu vi uns carros absurdos, escutei umas coisas maravilhosas, senti cheiros maravilhosos. Cara, vi uma organização, vi uns eventos muito, 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 muito legais, assim, muito legais. Vi umas coisas, cara, especialíssimas, tá? Tentei trazer o máximo disso nos vídeos. Quando era carro em vídeos da Auto Super, quando era o entorno e o que eu tava vivendo, aqui os vídeos no canal. Espero que eu tenha conseguido. Pela qualidade e a quantidade de comentários, eu acho que eu consegui, nos dois canais, trazer justamente o que eu tava sentindo ali. Beleza, voltei pro Brasil, voltei a produzir, né, a antecipar os conteúdos, porque antes de viajar, né, pros meus 15 dias de férias, eu falei, cara, eu vou deixar esses 15 dias aqui, que eu vou estar de férias na Europa, com os conteúdos, pelo menos, da Caravan e dos listas 10 antecipados. Porque a Caravan é uma outra briga e aposta que eu tive dentro da Auto Super, porque a gente me conhece há bastante tempo, sabe que eu tenho uma admiração, por Opala, né, através do TEL, o TEL que sempre abriu essas portas, andei em Opala Turbo, o TEL em, sei lá, anos 2000, e desde aquela época eu tinha uma fissura por esse carro. E daí quando chegou a oportunidade do TEL achar os dois carros, eu também ajudei bastante nessa parte, trouxe esses carros pra Auto Super, consegui bater um papo com o Felipe, a gente se alinhou ali pra trazer essa realidade pro canal. Eu falei, cara, então quero encabeçar isso daqui, produzir, deixei oito vídeos engatilhados ali, pra que era justamente esse período dos 15 dias que eu tivesse na Europa, eu estaria com os vídeos ali da Caravan sendo lançados no canal, e depois, posteriormente, viriam os vídeos da Europa, né? E nesse meio tempo, se trabalharia no motor da Caravan, que é um cara que trabalha um processo mais árduo, que o Arthur precisa de mais tempo, é um cara mais metódico pra fazer as coisas, é o que tá acontecendo. Beleza. Então daí eu voltei pro Brasil depois desse um mês, basicamente, fora. Gravamos mais Insta 10 pra deixar tudo antecipado, porque haveria uma mudança. Então nesse tempo de mudança não tinha muito o que fazer, então eu poderia fazer a viagem que eu já tinha comprado lá atrás, que é essa, assim, a viagem em neve. Essa já tava certa desde o ano passado lá. Então tava tudo certo, deu tudo certo, né? Não deixaria de entregar nada profissionalmente, não ficaria faltando absolutamente nada na Autosuper, e eu conseguiria viver e trazer coisas especiais pros dois canais. Show, perfeito. Vim pro Brasil aqui, fiquei aqueles 10 dias aqui, e fui pra essa última viagem. Cara, eu sou apaixonado por esporte. Eu adoro esporte, cara. Principalmente esporte ao ar livre, que tem interação com a natureza. Sempre gostei, sempre gostei. Gostei muito de academia, mas sempre que tinha uma oportunidade de esporte ao ar livre, era maravilhoso. E se pudesse juntar isso com o motor, ainda falava melhor ainda, né? Mas enfim. Mas aí veio essa viagem, né? Um convite do Mário, dos Los Vítores, que é um grupo muito legal, cara, que só quem é de dentro pode convidar. E a gente teve a experiência, como a gente tava no ano passado lá em Vale Nevado, eu conheci o Mário, o Mário já conhecia o nosso trabalho. Então a gente bateu um papo e ele me convidou pra ir nessa etapa, nessa temporada de 2024. A gente acabou de voltar agora de Nevados e Chilã. Mais uma vez, cara, Deus me agraciou com um tempo maravilhoso. Eu consegui pegar, nesse período de dois meses, o melhor do tempo em estação climática de cada um dos países e cada uma das circunstâncias. Nessa agora, nevou que nem louco nos primeiros três dias. Depois foram dias maravilhosos de neve muito fofa, que é o que a gente busca, assim. A melhor condição é bastante neve e neve fofinha. Uma delícia. Às vezes eu acho que eu tô vivendo uma realidade paralela ali, que tá tudo muito bom, né? Eu fico me beliscando. Às vezes eu falo, cara, que maravilha que vem acontecendo. O que foi legal agora dessa última viagem? Isso aqui é onde tá o grande valor também do relacionamento. Essa viagem foram 40 caras. De novo, são 40 caras que são convidados por já integrantes desse grupo. E a gente fica uma semana só os homens fazendo esporte. E na parte, no final da tarde, início da noite, jantando, interagindo, tomando, descontraindo. Cara, já no primeiro dia dessa viagem, eu tive uma oportunidade, cara, de estar com um amigo meu que eu confio muito, que é o Daniel, que é um cara extremamente capacitado, baita profissional, um cara fora da curva. O cara é pica. Pica mesmo, assim. É um cara que me ajuda bastante, a gente se ajuda bastante. Eu tenho meus pontos de vista, ele tem o dele, e a gente tenta tirar o melhor um do outro. Então, por si só, só de estar com aquele meu amigo já era alguma coisa positiva pra mim, alguma coisa que ia me provocar a pensar de uma forma diferente ali, enxergar coisas diferentes, tirar o melhor proveito das oportunidades que estão acontecendo comigo. Mas, nesse mesmo dia, eu tinha a oportunidade de conhecer outras três pessoas de diferentes segmentos e diferentes momentos de vida ali em relação à carreira e profissionalismo. E a gente começou a bater um papo. Cara, esse papo ficou rolando durante, facilmente, umas três horas. E de forma muito franca, assim, cada um colocando o seu ponto. Pô, isso vem acontecendo comigo, isso vem acontecendo comigo. Ah, isso já aconteceu comigo. Cara, aquilo ali, o valor que tem, o que aconteceu ali naquela mesa, não tem valor, não dá pra quantificar isso. O que eu evoluiu, o que eu pude perceber, o que eu tirei de lição do que estava acontecendo ali, não tem preço. De novo, vem toda a parte do esporte, de botar o corpo pra funcionar, a máquina pra funcionar, aquela coisa diferente de tudo. E, ao mesmo tempo, à noite, o cara, uma enxurrada de conhecimento e também diversão. O cara, muita risada, muita quinta série. Então, foi uma semana mal, assim. Essa última semana foi muito, muito, muito boa. Fiz novos amigos, cara. Coisas que, possivelmente, possam sair de negócio. O que eu quero dizer pra vocês é que se permitam, né? Se permitam. Ah, Lucas, pô, mas pra você é fácil, mas pô, você tem grana, você faz isso, 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 isso. De novo, tudo tem um começo. Essa era a realidade do Lucas há nove anos atrás? Essa era a realidade do Lucas quando o Lucas teve o AVC, que, cara, literalmente o cara ficou sem andar, acamado lá, durante meses, sem saber andar? Não. Como que era o Lucas antes? Cara, o Lucas foi um cara que nunca teve medo de trabalhar, sempre foi um cara batalhador, sempre foi um cara que foi honesto, sempre foi um cara que não pisou nas costas de ninguém pra subir, sempre foi um cara que tentou pensar no bem, é um cara que acredita no bem das pessoas, é um cara que torce pelas pessoas. Esse sempre foi o Lucas. Independente do que aconteça no caminho, sempre foi e continuou sendo. Aquele Lucas, no começo, possibilitou eu ter me tornado um economista, me possibilitou ter trabalhado nas três principais construtoras desse país, tive um problema de saúde seríssimo, fiquei um tempo ali acamado, tive todo o suporte de uma família maravilhosa que eu tenho, então você vê como as coisas vão se complementando. Eu tive uma base, a base pra mim é o mais importante, a base familiar, eu falo nesse canal toda hora, a base familiar é o início, é o start de tudo. Então pode acontecer qualquer coisa aqui, cara, que seja nebulosa, a base sempre vai ter aquele espaço dela em melhor conduzir esses períodos aqui de fraqueza, de intempéria, de incerteza, de más referências que você tenha fora dessa base. A base é importantíssima. Você vai descobrindo quão importante é essa base conforme você vai amadurecendo na vida. Eu tive isso na minha família, sou grato, eu amo meus pais, tenho um orgulho enorme. Filho de professores, cara, filho de imigrante, se fizeram, cara, enfim, conseguiram construir uma família maravilhosa, estão juntos até hoje. Enfim, um negócio que cada vez menos você vê sendo estimulado a ser feito. Então eu quero continuar sendo essa força antiga aí de valorizar isso daqui, de mostrar que não é fácil, mas que os benefícios que isso aqui te traz são enormes. Tudo é construído. É uma coisa que eu quero muito deixar claro aqui nesse canal e ser um porta-voz disso, que se hoje eu tô vivendo o que eu tô vivendo, é porque eu fui capaz de construir essa realidade. Todos somos capazes de construir essa realidade. De novo, eu tive um baita de um adianto em relação a muita gente que foi por conta da base, da educação que eu tive, do preparo que eu tive pra encarar a vida. Principalmente depois quando a vida me passou uma rasteira, que na verdade foi uma rasteira, foi uma grande lição ali o período do AVC, um período de reconstrução da minha cabeça. Essa base foi fundamental. Falando de dinheiro, de possibilidade, há tantos anos atrás, o que eu tô vivendo hoje seria possível de se pensar. Por que que isso acontece hoje? Porque, cara, quando eu tive acesso à grana, eu poderia ter ido lá, enfiado e financiado um carro, lá em 60 vezes, com uma entrada de 40%, 30%, poderia. Poderia estar pagando juros, ao invés de ter entendido que eu não podia mais correr esse risco, porque eu já sabia o que era ficar invalidado. O dinheiro passa a ter um outro valor, que não é a parte de consumo, mas sim a parte de segurança e liberdade financeira. Então, isso já volta a abrir a cabeça pra botar, cara, eu não preciso gastar essa grana. Eu preciso realmente investir essa grana. Eu preciso construir um caminho de segurança pra mim. A partir do momento que a Carol vem, e, cara, é a pessoa ideal pra mim, pô, é o meu número. A gente tem, claro, os atritos no começo de relacionamento, como é normal de cada um e tal, e depois a gente entra na velocidade cruzeiro, cara, vem o Pedro, que dá uma estabilizada muito legal na nossa vida e tal. As coisas começam a se encaixar. De novo, a consciência financeira, a consciência do que vem acontecendo, a forma como eu enxergo a vida, a construção que eu fiz pra chegar até aqui, deu tudo certo. Eu quero muito que vocês enxerguem isso nesse cara aqui. Eu não sou melhor do que ninguém, não sou diferente de ninguém. Cara, eu tenho certeza que tem pessoas assistindo aqui que estão em passos anteriores à minha evolução, tenho certeza que tem pessoas que estão exatamente no mesmo passo de evolução, assim como eu também tenho certeza que existem pessoas assistindo esse canal que estão além da evolução que eu tive, porque eu encontro essas pessoas. A gente se encontra, a gente se esbarra. Eu tenho a oportunidade de conversar com vocês. Ora com pessoas que estão um pouco pra trás nesse caminho de evolução, ora com pessoas que estão exatamente no mesmo trilho, a gente bate um papo muito franco, é muito legal. Ora com pessoas que eu fico muito mais escutando do que falando. Pessoas com quem eu pergunto muito mais do que eu tento afirmar qualquer coisa. É isso, é basicamente isso. Esse é o bate-papo, cara. Senão eu vou ficar me estendendo demais. Mas esse é o momento. É o momento de melhor construção, porque eu pude ter uma colheita nesse meio do caminho. Não foi só plantação. Então, pra fechar, era essa a mensagem. Eu queria falar basicamente o que aconteceu, como que eu enxerguei esses últimos dois meses, principalmente essa última semana agora, o que ela agregou na minha vida, e em que momento, em qual passo da evolução eu tô agora. Eu tô agora num momento de evolução que eu tô sedento por conhecimento. Pessoas que já tenham mais experiência do que eu, pessoas que tenham experiências diferentes da minha, são pessoas com quem eu quero conversar, cara. Mais uma vez, eu amo o carro. Eu adoro o carro, cara. Eu quero muito ter mais carros, mais experiências, tudo mais. Mas hoje, a parte de grande motivação não tá apenas mais nas experiências do carro. Tão em experiências de vida. É isso, cara. É isso. Cara, tudo muda quando você chega na sua casa e o Pedro, tá vendo? O seu moleque, ele desce do sofá, te olhando com a cara maravilhada, e vem te dar um abraço na perna. Você vê como os seus problemas, talvez não sejam do tamanho que você pensa que eles são. Você vê que existe algo muito maior, cara. Muito mais valioso a ser explorado na vida do que talvez a gente venha fazendo, tá ligado? E a minha meta nesse canal aqui, minha meta na Auto Super, minha meta como ser humano, ser vivo aqui, consciente, é justamente valorizar isso e trazer essa consciência, tirar um pouco da mesmice, cara. Tentar livrar um pouco da galera que me segue da mediocridade, tá ligado? De abraçar aquela limitação como sendo sua única saída. Espero que vocês consigam ter me compreendido aqui nesse vídeo. É bom falar dessa forma. De novo, é algo que eu venho falando bastante no Close Friends ali, é onde eu tenho espaço pra fazer isso. Tomei a liberdade de fazer isso aqui no canal nessa segunda-feira. E é isso, cara. Espero que vocês tenham curtido. Mande aí nos comentários o que vocês acharam, qual que é o momento da vida de vocês. E sugestões, cara. Se é legal um bate-papo desse de vez em quando, se seria melhor se isso fosse feito numa live. Enfim, vamos conversar, tá bom? Um excelente início de semana a todos. Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, galera. Tamo junto.